SL 200 Triton, placa NSE 5379, foi roubada em Balsas, no Maranhão. A polícia militar encontrou ela aqui no município de Confresa. O suspeito que estava com ela conseguiu fugir, mas foi identificado. Recebemos informações aí do comunicante que o veículo tinha sido roubado em Balsas, no Maranhão. E ele viu o veículo aqui, que inclusive o veículo é de um sobrinho dele. Ele reconheceu o veículo, ligou pra gente. A gente fizemos acompanhamento do veículo, localizamos. Porém, o suspeito, ao ver a viatura de serviço, empreendeu fuga. E abandonou o veículo na rua São Gonçalves, lá no Jardim do Éden. Abandonou o veículo já com a chave e os documentos do veículo. Infelizmente, o suspeito abriu fuga, tomando rumo ignorado. Mas tem as informações já de quem é o suspeito? Nós já temos a informação de quem é o suspeito. O suspeito trata-se do suspeito Robson, ele tem a... Segundo informações do delegado lá do Pará, ele já tem uma ficha já minha grande. Vamos fazer o boletim de ocorrência, encaminhar para a delegacia e o de Seara Civil aqui de Confresa para tomar as providências que o caso requer. Fui fazer um serviço no carro meu, aí eu vi a caminhoneta, eu conheci a placa. O cara agoniou, mandou o dar ré na minha caminhoneta, o de ré. Ele saiu correndo, eu saí atrás, liguei pra polícia. A polícia me ajudou a pegar. O cara fugiu, deixou, abandonou a caminhonete, encontremos ali pra baixo, ali atrás, com a desfiação ali da energia ali atrás. Essa caminhonete é do seu sobrinho? Isso, é do sobrinho meu. Esse cara comprou lá em Maranhão, no Balsas, comprou a caminhoneta dele fiada, pra pagar na segunda-feira e o cara fugiu com a caminhoneta, agora que nós conseguimos encontrar. Quanto tempo que ele comprou essa caminhonete? Até o quê? Tem uns 20 dias mais ou menos, é por aí, uns 20 dias, 30 dias mais ou menos. E a pessoa que estava na caminhonete conseguiu fugir? Conseguiu fugir, não é que nós chegamos com o policial, chegamos na hora lá na caminhonete e ele já tinha fugido.